Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Sandra Buliese e aqui no meu canal a gente fala de alfabetização. E hoje eu venho responder essa pergunta aqui, ó, por que minha criança não aprende a ler? Minha criança já tem 9, 10, 11 anos e não aprende a ler. O que que precisa ser feito? Então, vamos ver o vídeo de hoje que eu vou responder essa pergunta pra vocês. Olha, eu vou tentar responder essa pergunta em cima dessa figura aqui, tá bom? O que que acontece nessa figura? Essa figura é uma visão atual sobre o que a gente já sabe, sobre o desenvolvimento da leitura e quais são as habilidades que estão envolvidas, né, no aprender a ler, pra que a gente tenha aqui uma leitura hábil, tá? Então, como vocês podem ver, aqui é uma corda, né, que vai se descendo e ela começa em diferentes habilidades. A gente precisa desenvolver cada uma dessas habilidades pra que isso aqui fique forte, tá? Então, vamos lá. A gente tem essa área azul aqui, que é a área de compreensão de linguagem, que são todas as habilidades que estão envolvidas com a compreensão. E aí, a gente tem o conhecimento prévio, né, de fatos, o que a criança realmente sabe já sobre a vida, vocabulário, estrutura da língua, raciocínio verbal, conhecimento de literacia. E aqui seriam os gêneros textuais, conhecer um pouquinho mais sobre diferentes gêneros textuais. Mas, uma outra área muito importante na aprendizagem da leitura escrita é o reconhecimento de palavra. E pra que a gente tenha o reconhecimento de palavras, a gente precisa desenvolver aqui três habilidades, tá? A consciência fonológica, a decodificação e o reconhecimento automático de palavras, né? E o que que tem acontecido hoje muito no Brasil? No Brasil se fala muito de letramento, eu preciso letrar a criança, eu preciso letrar a criança pra que ela leia bem no futuro, pra que ela seja um excelente leitor. E aí, gente, há muitas práticas de alfabetização, elas ficam, grande parte delas aqui, ó, tá? Elas vão trabalhar conhecimento de mundo, vocabulário, gêneros textuais, só trabalha texto em sala de aula, só trabalha texto, só trabalha compreensão oral. E você não faz exercícios específicos pra isso aqui. É isso, eu preciso desenvolver isso aqui juntamente com isso, porque senão esses fios aqui, ó, não vão se conectar. Se eu tiver só fio e fios saindo aqui da área azul, como é que fica essa área de reconhecimento de palavra, tá? Não fica, isso aqui não vai acontecer. Eu não tenho uma leitura ábia só com compreensão oral, só com conhecimento de gênero textual, eu não tenho, tá? Então, eu preciso, gente, lá no comecinho da alfabetização, ter uma instrução explícita sobre como o sistema de escrita funciona, tá? Pra que a criança possa decodificar bem, tá? E ter depois um reconhecimento automático de palavras. E pra isso eu vou desenvolver a consciência fonológica dela, pra que ela possa aprender muito bem, tá? Então, o que que tem acontecido hoje, né? Desde o primeiro ano do ensino fundamental, as práticas de alfabetização se baseiam aqui. Aí a gente não pode esquecer que isso aqui é mais importante nesse primeiro momento. Se isso aqui, isso aqui, a compreensão de leitura, ora, a compreensão de leitura não vai existir. Existe uma compreensão oral de texto, mas não existe uma compreensão de leitura, porque eu não consigo ler, tá? Então, gente, primeiro eu preciso aprender a ler, para depois ler para poder aprender outras coisas, tá bom? E é assim que funciona o esquema geral da leitura. Agora, tem aqui uma visão simples de como funciona a leitura, tá? E eu acho essa tabelinha, assim, o máximo, porque ela é simples e explica muito do que aquele gráfico, que é um pouco mais complicado, explicou. Então, a gente tem aqui, né? A decodificação, que é aquela parte de baixo amarela, e a gente tem a compreensão da linguagem, que é aquela parte de cima azul, tá? Então, um multiplicado por outro vai dar o quê? Um bolo em torco, uma leitura compreensiva, tá? Agora, se a decodificação, tá? Aqui for 0%, eu tenho uma criança que não lê. Então, 0 vezes 100 dá quanto? 0, tá? Agora, uma criança que só decodifica, mas não tem compreensão nenhuma. 100 vezes 0 dá quanto? 0, tá bom? Então, eu preciso desenvolver essas duas habilidades para que essa aqui ocorra com eficácia, tá? Mas é muito importante, hoje, o grande problema no Brasil é essa aqui, tá? Eu não vejo um grande problema aqui. Eu acredito que cada vez mais os professores entendem a necessidade de a gente trabalhar a compreensão de diferentes textos, de diferentes gêneros textuais, mas as pessoas ainda não entendem a importância disso aqui, tá? E como é que eu faço isso aqui acontecer? Com uma instrução fônica explicita, não é um ensino espontaneista que fica esperando a criança aprender a ler e escrever, tá? Eu vou ensinar para as crianças as relações entre as letras e os sons de forma clara e objetiva para que ela aprenda. E aprenda rápido e bem. Porque se eu tenho 100% aqui e eu tenho 100% aqui, isso aqui é 1000%, tá bom? Então, eu acredito que essas duas imagens, né, elas trazem bem como a leitura funciona. E aí, quando a gente pergunta, opa, por que a minha criança não aprende a ler? É porque realmente está faltando algumas das habilidades que são essenciais para que ela leia e escreva, tá? Se a escola onde você trabalha está dando foco aqui, vai lá conversar com a direção, gente, porque isso aqui precisa, precisa acontecer. E é isso, essa foi uma visão simples da leitura para que vocês entendam a necessidade da decodificação. A necessidade de se aprender a ler, tá? Nós precisamos ensinar as crianças de uma maneira clara e explícita. E é isso, gente, olha, eu tenho um canal, eu tenho um perfil no Instagram, se você não conhece ainda, eu ponho muitos jogos, muitas atividades lá. Então, dá um pulinho lá, alfabetização, underline, fônica, que vocês vão gostar bastante também, tá bom? Tem bastante dica para o dia a dia da sala de aula. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e eu vejo vocês na semana que vem. Um grande beijo, tchau!